Canal Beer Fox, terceira temporada no ar, satisfação imensa estarmos juntos em mais um programa de degustação aqui na mesa do canal Cervejeiro Mais Artesanal da Web e trazendo o nosso segundo rótulo Teresópolis e dessa vez a Teresópolis Tripel, cerveja fabricada pela cervejaria St. Gallen, lá de Teresópolis no Rio de Janeiro uma cerveja de alta fermentação, uma ale do estilo Belgian Tripel uma Tripel com 9,5% de teor alcoólico complexidade e potência numa cerveja de excelente custo-benefício que vale a pena você experimentar a Teresópolis tem uma série de cervejas e trouxemos a Teresópolis APA no programa passado hoje estamos trazendo a Teresópolis Tripel, mas a cerveja possui outros tantos rótulos e a gente lança aquele desafio para que você participe, para que você interaja com o canal Beer Fox você já experimentou alguma outra cerveja da linha Teresópolis? você já experimentou alguma outra cerveja da cervejaria St. Gallen? se não experimentou nenhuma cerveja Teresópolis, já experimentou alguma cerveja do estilo Belgian Tripel? qual a sua opinião? o que você acha dessa cerveja? eu particularmente gosto muito do estilo, é um estilo que tem uma gama de grandes cervejas e a Teresópolis Tripel vem tentando aí adentrar nesse seleto grupo de grandes cervejas do estilo Belgian Tripel dê a sua opinião, deixe o seu comentário, faça a sua sugestão e quem sabe a gente pode trazer aí a sua sugestão aqui ao nosso programa de degustação canal Beer Fox que vai passar por uma reformulação, eu volto a lembrar a partir agora do mês de fevereiro você não perde por esperar grandes rótulos ainda estão por vir sem dúvida nenhuma por isso que eu sempre digo, né? assista, curta, se inscreva no canal Beer Fox e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais pratique e incentive sempre a prática do Fair Play Cervejeiro beba menos, beba melhor beba com moderação, respeito e responsabilidade se beber não dirija, se dirigir não beba e é proibida comercialização de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos dado o recado, finalizando mais esse episódio desejando a todos tudo de bom fiquem com Deus estejam sempre ligados no canal cervejeiro mais artesanal da web canal Beer Fox dois anos no ar a cada gole uma nova descoberta um grande abraço a todos e saúde e saúde e saúde e saúde e saúde e saúde e saúde